oi, shaquira pois a vó ela vai gostar e chegue que vai ter raiva ai ela não sai oi, olha aqui eu não sei, olha aí ai eu quero ir lá para fora olha shaquira, presta atenção vai mudar a partir de hoje Não vai sair correndo para o lado daqui Ei, Sheik Sheik Que lindo Ah, agora ele vai mijar mais dor Ele vai mijar um dorzinho